O STF acaba de suspender o último processo pendente contra o ex-presidente Lula na Lava Jato. Pois é, o ministro do STF, Carlos Lewandowski, suspendeu hoje a última ação penal pendente contra Lula, resultante dessa investigação da Operação Lava Jato. Esse processo, inclusive, contra Lula, trata daquele suposto tráfico de influência na compra de caças Gripen fabricados na Suécia, destinados à aeronáutica brasileira. É o portal UOL que acaba de divulgar essa informação, importante porque a gente vem acompanhando a anulação de todos esses processos referentes ao ex-presidente Lula, né, professor? E agora, esse último, então, pendente ali no STF acaba de ser, qual é a palavra exata? É suspenso, suspenso por agora e é uma boa notícia, enfim, já que a gente sabe toda essa tramitação dos processos da Lava Jato no STF e em outras instâncias da Justiça. Então, esse é o 23º e último, cai a máscara total da Lava Jato, o Moro cada vez mais dificuldade, você pode voltar a fita aí, vai ver meus programas lá atrás, ele não vai ser candidato, já caiu para quarto lugar, vai cair para quinto lugar e está liquidado politicamente. O presidente Lula só dispara, foi lá para o México para fazer amizade com o Obrador e vamos acompanhar. O mundo está aguardando o mês de janeiro para tentar uma paz mundial aí. O Lula, ele vai conseguir muita coisa, viu? Janeiro de 2023, é a nossa esperança. Professor, muito obrigada, bom trabalho por aí, um beijo enorme para você. Tchau. 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 Tchau.